Vou me candidatar. Vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui com o Pó de Pá, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera, ano que vem eu vou virar, quero virar deputado, sei lá. A galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, mano, então ele criou o Pó de Pá só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com outro olhar, entendeu? Esse cara aqui pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pensa assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Eu morava na vida, depois eu, quando eu fui morar no Parque Bristo, chegava na época da eleição e morava numa... Se você for na ribanceira que eu morava, você nem sai hoje se chover. Eu morava numa ribanceira que quando eu saia pra trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota de borracha. É, eu colocava aquilo pra poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embolhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar, quando eu na fábrica lavava, quando eu voltava, chegava na padaria, colocava galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando eu chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe, ia jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo tá acostumado a isso. Então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que que você quer ser deputado. O que que você pretende fazer lá? Faça um programa e apresente pro povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem um dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, eu vou ser candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui, vocês conhecem muitos em São Paulo, aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe, Afonato Javade, Gil Gomes, acho que não existe mais. Sabe, que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer e você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato, ninguém coloca lá, vote no Igão, sabe, fazendeiro. Ninguém vai votar. Aí você vai colocar, vote no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, um... Youtuber. É um youtuber. Aí ninguém vota, não. Mas não sabe o que você pensa ideologicamente. É preciso a pessoa dizer o que pensa, de que lado ele está, quem que ele vai defender. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O que? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim, ó, o presidente Lula, eu fui num debate, e aí uma mulher perguntou pra mim, o que quer ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples. De direita é quem defende o rico. De esquerda é quem defende os pobres. Pronto. Tá resolvido o meu problema. E não tá errada. E esse é o dado concreto. Sabe? Esse é o dado concreto. A direita, a direita, ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo, sabe? Ninguém tá preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal, homem tico? Você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso, não é porque falta comida, falta dinheiro pras pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que que a elite brasileira falava? Ah, o Lula tá criando vagabundo, o Lula tá criando o exército de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho pra poder ganhar mais. Sabe o que acontece? É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres, porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E tá cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, o cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais, se ele pudesse, ele, sabe, fazia muito mais coisas. porque o ser humano, ele quer ascender na vida social, ele quer crescer, ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo. Não é isso? E bom. E bom, e bom. Sabe, a gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor, só que as melhores vezes não chega pra nós. Então, o que acontece? O cara que for entrar na política, ele tem que pensar isso. Ele tem que pensar um partido que tem um programa, o partido tem que ter um programa, o partido tem que ter, sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Pra que que eu quero um partido político? Pra que que eu quero um partido político? Sabe? Então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não acho que o povo tá totalmente errado quando ele tem rávida da política, é porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe, ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falando mal da política o tempo inteiro, sabe, então ele fica pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, 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 ou seja, parece que tá incentivando o crime, sabe, ser candidato, ele não tem noção. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto